Olá meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de faça você mesmo, no qual eu estou ensinando a fazer um cartão super, super legal. É um cartão cheio de corações, muito legal para você dar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu namorado, para a sua amiga, alguma pessoa que você goste ou ame bastante. Eu fiz para a minha namorada, então acho que vocês vão gostar bastante do tutorial. O cartão fica assim, ó. Na frente eu coloquei um cartão com um coração vermelho, mas se você quiser, você pode colar uma foto suí da pessoa, ou uma foto, ou enfeitar com qualquer outra coisa, cola colorida, glitter. Mas eu quis fazer assim para parecer que é um cartão bem simples de hoje, mas quando você abre é tipo aquele pano, não é só um cartão simples. Então aí quando a gente abre, o cartão fica assim, ó. Super legal. E a ideia do cartão é que um coração está conectado com o outro, então fica super, super legal eu mostrar para o seu namorado. Ou para o seu marido, enfim. Então é super fácil de fazer, vem comigo conferir. Nós vamos precisar de papel cartão, folha de sulfite ou canção, tesouros, chileite, régua, cola branca, lápis, caneta e canetinhas coloridas para poder decorar o nosso cartão. Em uma folha de sulfite eu desenhei um coração. E aí nesse coração eu desenhei vários dentro dele, mas como se fosse um caracol. Então eu não fechei, entendeu? Para na hora que a gente recortar, dar aquele efeito legal. Então não feche, porque senão eles vão ficar soltinhos e eles tem que ficar tipo uma molinha de coração. E aí eu coloquei a folha de sulfite que eu desenhei em cima de um papel cartão vermelho. Você pode escolher o papel da sua preferência, da sua cor ou outro material, mas eu acho que o papel cartão fica melhor. E aí eu coloquei em cima e fui marcando bem com a careta para ficar a marca no papel cartão. Para que assim, na hora que a gente recortar, fique mais fácil do que desenhar no papel cartão. E assim garante que os dois corações vão ficar iguais. Então eu fui, como vocês viram, eu não fecho, entendeu? Eu vou colocando um dentro do outro, mas eu não fecho eles para que na hora de recortar fique legal. Então eu fiz isso duas vezes porque a gente vai usar dois corações. E para desenhar, para fazer aquele coração da frente, eu desenhei só uma vez a volta pressionando. Depois que eu faço isso, eu venho com o estilete e eu vou cortar. Eu acho que com a tesoura é muito difícil de fazer isso. Então com o estilete é bem melhor. O meu estilete estava um pouquinho ruim, mas com o estilete bom é bem facinho de fazer. Então aí a gente vai fazer toda aquela linha que a gente desenhou, que a gente marcou no papel cartão, a gente vai estar fazendo com o estilete agora. Então a gente vai passar em cima o estilete e aí vai ficar bem bonitinho naquele efeito já para colocar no cartão. Como vocês viram, é bem fácil de fazer. Só pega um estilete bom porque eu mesmo estava horrível. Mas a gente vai fazendo assim por todo o coração. Já se recortando. E aí ele fica assim, uma molinha, tá vendo? Por quê? Porque eles são desenhados daquele jeito que eu falei. Sem terminar, sabe? Um ligado no outro. Aí eu peguei uma folha de papel canson, mas você pode fazer no material que você preferir. E aí como eu disse para vocês, eu fiz dois coraçõezinhos desse e um coração normal para colocar na frente. Eu dobro a folha de papel canson ao meio. E aí eu sempre gosto de passar uma régua em cima para ficar bem dobradinho, sabe? Fica melhor assim. Eu acho do que dobrar com a mão. Aí eu vou pegar os dois corações e eu vou colar o meio desse coração com o meio do outro. Então aquele coraçãozinho do meio eu vou colar um com o outro. Na parte vermelha mesmo, que é a parte que eu quero que apareça. Porque os corações tem que se ligar para na hora que eu vi dar aquele efeito. Então eu vou colar um meio com o outro. Ah, e se você não quiser usar essa cola líquida, pode fazer com a batom que dá certo também. Não precisa ser exatamente essa cola para dar certo. E aí eu colo meio com o meio e dou uma pressionadinha para grudar bem. Então pressionei e ficou grudado. E aí agora que está grudadinho, vocês viram que já dá aquele efeito igual quando abre o cartãozinho. Agora eu vou pegar o papel canção e a gente vai colar bem na pontinha do papel canção o coração, como vocês estão vendo aí. Então eu vou passar a cola por toda a volta do primeiro coração só. Dos outros, os outros tem que ficar soltinho, senão não dá aquele efeito. Então eu vou colar só do primeiro coração e vou colar bem na pontinha, para bem na hora que abrir mesmo os corações darem aquele efeito. E aí eu vou medir do outro lado, porque tem que estar na mesma reta, assim, não precisa ser certinho, exatamente no mesmo lugar. Mas tem que estar bem próximo, assim, na localização, para poder dar um efeito legal. Então eu vou medir e aí eu colo também do mesmo jeito. E aí como vocês viram, já ficou o efeito bem bonito e bem legal. E aí na capa, eu resolvi colar um coração, como eu disse para vocês, mas se vocês quiserem enfeitar com outra coisa, ou fazer qualquer outra coisa na capa, fiquem à vontade. Talvez colo uma foto, escreve o seu nome do seu namorado, ou para quem você for dar, com cartão. E aí você decora. E aí como eu estou colando, eu gosto sempre de passar a égua, assim, para dar uma fixação melhor. E aí fica assim, bonitinho, super legal. Cuidado para não grudar, como vocês viram aí, quando eu fiz, estava grudado, aí eu tive que desgrudar depois. E aí dentro dos corações, você escreve o nome da pessoa que você vai presentear com o cartão. E no outro coração, o seu nome. E aí fica bem bonitinho já. E aí agora é hora de escrever a mensagem. Eu gosto sempre de marcar com a régua uma linha, para não ficar aquela... subir e descerra, sabe? E aí já não fica tão legal. Então eu marco a linha com uma régua. E isso é bem legal. Eu acho que fica mais profissional o seu cartão. Não fica tanto fiz em casa, sabe? Ou fiz no esculacho. Então eu vou pegar com o lápis mesmo e vou escrever a mensagem. Eu escrevi, meu coração está ligado ao seu. Porque essa é a intenção do cartão. E depois eu vou contornar com a canetinha. Bom meninas, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Como vocês viram, é super, super fácil de fazer. E super simples. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei também. Se inscreva aqui no canal para ficar ligadinho nos próximos vídeos. Um super beijo e até a próxima.